Segundo o livro dos reis, capítulo 4, diz assim, versículo 8 Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica e ela a convidou para uma refeição e daí em diante sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela ela disse ao seu marido Tenho certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina e assim quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar E ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi, pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela como rei ou como comandante do exército Mas a mulher respondeu, eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo Eliseu perguntou a Geazi, então o que eu posso fazer por ela? Ela disse, bem, a mulher não tem filhos E o marido dela é idoso Diga que ela vem aqui Ordenou Eliseu E ele a chamou e ela ficou na porta Então Eliseu disse, no ano que vem Por este tempo Você carregará um filho no colo A mulher exclamou Por favor, não mita para mim O Senhor é o nome de Deus Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte No tempo marcado Ela deu a luz ao filho Alguns anos depois, no tempo da colheita O menino saiu para encontrar com o pai Que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita De repente, ele começou a gritar para o pai Ai, que dor de cabeça Então o pai disse a alguns empregados Leve o menino para a mãe O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava E ela ficou com ele no colo até o meio dia Então ele morreu Aí o carregou para o quarto de Eliseu E o pôs na cama Depois saiu e fechou a porta Então chamou o marido e disse Manda o empregado trazer uma jumenta Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu Voltou mais depressa que pude O marido perguntou Por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado Nem um dia de festa da lua nova Não faz mal Respondeu ela Aí, mandou que fizessem os arreios na jumenta E ordenou ao empregado Faça o animal andar Mais depressa que puder E só pare quando eu mandar Assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo Onde Eliseu estava Quando ela ainda estava um pouco longe Eliseu a viu chegando e disse A seu empregado, Jesus Veja, mulher de Sunem Vem vindo ali Corra até lá e pergunte Se tudo vai bem com ela Com o marido e com o filho A mulher disse a Jesus Que estava tudo bem Porém, quando chegou ao lugar Onde Eliseu estava Ela ajoelhou-se diante dele Abraçou seus pés Jeazí ia tirá-la dali Mas Eliseu disse Não faça isso Você não está vendo Que ela está muito aflita E o Senhor Deus Não me disse nada sobre isso Então a mulher disse a Eliseu O Senhor, por acaso Eu lhe pedi um filho Eu não lhe pedi Que não me enganassem Eliseu virou-se E para Jeazí disse Ah, pronto Pegue o bastão e vá E não pare para cumprimentar Ninguém que você encontrar E se alguém o cumprimentar Não perca tempo respondendo Vá direto E ponha o meu bastão Em cima do menino Mas a mulher disse a Eliseu Juro pelo Senhor O Deus de Israel Pelo mesmo que eu não deixaria aqui Aí Eliseu se levantou E foi com ela Jeazí foi na frente deles E colocou o bastão Em cima do menino Porém ele não soltou Nem o gerir Nem havia nem qualquer outro Sinal de vida Então Jeazí voltou ao encontro E disse O menino não acordou Disse Jeazí Quando Eliseu chegou Entrou sozinho no quarto E viu o menino morto na cama Então fechou a porta E orou a Deus dos céus Depois deitou-se sobre o menino Pondo sua boca sobre a boca dele Seus olhos sobre as Sobre os olhos Suas mãos sobre as suas mãos Quando Eliseu se deitou Sobre o menino Como a criança começou A esquentar Eliseu levantou-se Andou de um lado Para o outro Do quarto Depois voltou Deitou De novo Sobre o menino Aí o menino Espirrou sete vezes E abriu os olhos Então Eliseu Chamou a Jeazí Mandou que ele Chamassem a mulher Quando a mulher Entrou Eliseu disse Pegue seu filho Ela caiu aos pés De Eliseu Encostou o rosto No chão Depois pegou o filho E saiu Assentai-vos Eu disse na quinta-feira Passada Que a honra Nunca anda sozinha E na quinta-feira Passada Ainda fazendo um link Do texto Que nós fizemos Nos textos Nos cultos Passados Na quinta-feira Passada Falamos sobre A honra Na casa No lar Na família Na quinta-feira Passada A ênfase Também foi Na família A honra Que você gostaria De receber E hoje Eu quero falar Sobre o efeito Da honra Quando você honra Você mexe Com os céus Quem quer ver Milagre na sua vida? A honra O caminho Do milagre Começa Exatamente Com o caminho Da honra E eu quero Que você Entenda De maneira Muito ampla Que esta mulher Tudo que ela fez Ela fez para O homem De Deus Esse homem De Deus O profeta Eliseu Ele era Detentor De um dos mistérios Talvez O mais secreto Porque ele nem sabia Ao certo O que estava acontecendo Visto que O que ele recebeu Não era dele Ele sucedeu algo Ele recebeu algo Que veio de Elias A Bíblia diz Que ele Quando estava Junto do Jordão Quando Eliseu Estava junto De Elias Elias disse Pede-me o que queres E ele disse Eu quero a porção Dobrada No Espírito de Deus Que está Sobre a sua vida Diz a Bíblia Que logo em seguida Eles caminharam Eliseu disse Vou a Jericó Elias disse Vou a Jericó Eliseu disse Vive o Senhor Vive a tua alma Não te deixarei Contigo Eliseu Com Elias Voltaram De Jericó Eles foram ao Jordão Eliseu disse Vou ao Jordão Eliseu disse Vive o Senhor Vive a tua alma Eu irei contigo Voltaram do Jordão E a Bíblia diz Que Eliseu Continua dizendo Vive o Senhor Vive a tua alma Eu irei contigo Até que Elias disse Ai meu Senhor Carros E seus cavaleiros E a Bíblia fala Que houve um redemoinho E Elias foi assunto ao céu A capa cai Eliseu Pega a capa E do outro lado Do Jordão Eliseu Toca no Jordão E diz Se o Espírito Ou seja O Deus de Elias O Espírito de Deus Que estava sobre Elias Na mesma hora Quando ele toca no Jordão O Jordão se divide Os filhos profetas Estavam do outro lado Do Jordão Disseram O Espírito de Elias Agora está sobre Eliseu A Bíblia fala claramente Que Eliseu Ele foi revestido Com a porção dobrada Do Espírito de Deus Que havia sobre Elias A partir daí Ele começa a alterar Vários milagres O primeiro milagre Foi em Samaria Quando ele cura As águas As cisternas As águas que estavam Amargas Da cidade de Samaria O segundo milagre Você vai ver Multiplicando pães Ele usa 20 pães Para alimentar A fome De cemônios O terceiro milagre Ele vai Em seguida Tirar a morte Da panela O quarto milagre Aí você vai ver A casca de madeira Fazendo com que Um machado Viesse a flutuar Daí para frente Você vai ver Exatamente Esse milagre Depois da Multiplicação Do azeite Você vai ver Que ele Quando paga A dívida Da viúva Que era Também Uma mulher Que estava Na expectativa De quitar As suas dívidas Já que Seus filhos Haviam sido Péguos Pelos seus credores E logo em seguida Ele continua Na sua caminhada No seu ministério E chega em Sunei Quando ele vai passando Ele passa muito Ele anda Por um trajeto Onde as pessoas Começam a ver Que ele era diferente A perceber Em algo diferente E a Bíblia diz Que agora Passando por Sunei Por Sunei A mulher diz Eu vejo que esse homem Que transita por aqui É um santo homem De Deus Esse homem É um homem de Deus E a Bíblia fala Que quando ela Percebe isso Ela diz Vamos fazer Um quarto Para o profeta Vamos preparar Uma cama Para o profeta Vamos preparar Alimentos E vamos Vamos recebê-los Em nossa casa E a Bíblia diz Que Eliseu Sempre estava Com o seu moço Que aqui Na leitura Era o seu empregado Mas era o seu moço Que também estava Na escola de profetas Por nome de Geazim E a Bíblia fala Que eles eram tratados Da melhor maneira Sempre quando passavam Por ali Isso abriu algo No mundo espiritual Porque aquela atitude Fez com que aquela mulher Entrasse no radar de Deus Queridos Se você Cuida Daquilo que Deus Cuida Se você Se você Tiver olhos Para honrar A quem Deus honra A Bíblia diz Em João 12 Que o Pai Te honrará Quem quer ver Deus te honrando? Imagina pregar Olha para alguém E falar A honra Vai vir de Deus Ninguém vai roubar A honra Que vem De Deus Só que o caminho Da honra Começa Com uma ação Não diretamente A Deus Mas alguém A quem Deus Amava Ou a quem Deus Tinha um apreço Diferente Nós muitas vezes Queremos resultados Sem atitudes Sem posicionamentos E aqui muito Você vai ouvir Essa palavra Atitude Posicionamento Nós queremos Uma honra Que nós não Praticamos Nós queremos Um retorno Que nós não semeamos Nós queremos Receber O que nós não fizemos Isso é injusto Isso ocorre também Na família No lar Na casa Na relação Parental Filial Muitos de nós Não aprendemos A honrar Se você e eu Nós Aprendêssemos A honrar A altura Do que a Bíblia Diz Certamente Teríamos Uma colheita Diferente Essa mulher Ela fez O que não foi pedido Ela quebrou O mundo espiritual Porque Ela não fez algo Que alguém pediu Para que ela O fizesse Não Ela chegou De pronto E disse Sabe de uma coisa Eu vou honrar Esse homem Ele é um homem De Deus E quando ela faz isso Amados A Bíblia diz Que sempre Naqueles períodos Embora aqui o texto Ele nos indica Que eles tinham Hábitos De se ver Sempre em Determinadas datas Do ano Que era a data Da lua nova Ou seja Era um período Festivo Que segundo A história Judaico-cristã Também estava Ligado ao período De uma festa Que é Uma festa Que até hoje É celebrada Que é Também no período Do começo do ano Por que não dizer E quando eles Estavam vivendo Aquele momento Que era O momento Como celebraram Porque o ano Judaico-cristão Começou praticamente Esses dias Não foi? Foi semana passada Parece-me Que eles iniciaram O ano De fato Então Nós temos Dentro desse calendário E disse O esposo Não é sábado Para tu ter Com este homem Por que tu vai ter Com ele? E a história Relata Que quando ela Foi ter com ele Foi exatamente Por causa De um assunto Que ela não pediu Ela pediu Ou seja Quando Eliseu Recebeu a honra Ele quis recompensá-la E mandou Que o seu moço Fosse ter com ela E nessa pergunta Nesse diálogo A Bíblia fala Que o seu moço Disse Precisas de alguma coisa? Ela disse Não Não tenho falta de nada Tudo que eu preciso Eu tenho aqui E então disse O seu moço Disse ao profeta Ela não tem filhos Não? Então chame ela aqui A Bíblia diz Que quando ela chegou Ela disse Olha A esse tempo Tu terás um filho A Bíblia diz Que quando ela Recebeu aquela palavra Ela disse Puxa filho Agora Eu não estou Esperando um filho Eu não estou Nessa expectativa Mas Eu recebo Essa palavra E diz a Bíblia Que naquele mesmo momento Ela disse Mas olha bem Eu não te pedi isso Eu não te pedi Só que a Bíblia diz Que ela recebeu No mesmo ano No mesmo tempo No ano seguinte Ela estava com a criança No colo O tempo passou Há historiadores Que dizem Que ele já estava Na idade Entre 15 e 16 anos Quando isso ocorreu Ou seja 15 anos se passava O menino já estava Ajudando o pai Na lavoura Quando sentiu Uma forte dor de cabeça E disse Ai minha cabeça Meu pai Caiu Morreu Quando morre Aquela mulher Vai e chama O profeta A Bíblia diz Que ela vai Ao encontro Do profeta E o profeta Ao vê-la Diz A sua vida Vai e pergunte A ela Se vai tudo bem Com ela Bem com o filho dela Bem com o marido dela Ela diz Tudo vai bem Tudo vai bem Até que ela Chega ao profeta Se joga aos pés Do profeta Abraça os pés Do profeta E começa a chorar E disse Eu não te pedi Eu te disse Que eu não precisava De um filho Eu te disse Que eu não precisava De um filho E a Bíblia diz Que logo Eliseu percebeu A necessidade De mandar o Geazim E mandou a ele Dentro de uma missão De ressuscitar Aquele moço Era a missão dele E sempre tinha dado certo O bordão Tinha a mansão Estava dentro De uma ação espiritual Onde sempre Deu certo A Bíblia diz Que Geazim Chegou primeiro E não deu certo Não aconteceu nada Logo em seguida A mulher disse Olha Eu não te deixarei Ele percebeu Que precisava Acompanhá-la Foi terminando Na casa dela Quando chegou Na casa Ele já subiu Onde estava O seu quarto O menino Estava sob a cama Morto A Bíblia fala Que o profeta Deita sobre o menino Uma vez Esquenta o corpo dele Mas não deu certo Há historiadores Que dizem Que isso aconteceu Mais de uma vez Até sete vezes O texto aqui Fala claramente Que ele deitou Até que esquentou E depois Boca com boca Mão com mão Pé com pé O menino Dá sete espinhos E levanta E a Bíblia diz Que o profeta Devolve a criança Para sua mãe O que eu entendo Com essa palavra É que quando você Está diante da honra E que a honra Vem de Deus Ela jamais Sairá de dentro Da tua casa Quem crê Que a honra De Deus Entrou na sua casa E ela vai ficar Dentro da tua casa Quem recebe isso Aqui Levanta a sua mãe Só que como Que você aciona A honra Como que você Chama a honra Para dentro Da tua casa O segredo Para atrair a honra Para dentro Da tua casa Começa Com uma ação Involuntária De você fazer O que ninguém Te pediu Para você Fazer Nós somos Infelizmente Nós agimos Dentro Das normas Dos pedidos Das obrigações E nós fazemos Apenas o que é De uma obrigação Comum Todos fariam Essa mulher fez O que ninguém Naquela cidade De Sulém Fez Ela preparou Um lugar Para honrar Alguém Que ainda Ela era Desconhecido Mas que era Um representante Dos céus Quem crê Que Deus E isso diz Bem claro o texto Que ela construiu A casa O quarto Acima Ou seja Ela não fez Do lado E não fez Um puxadinho No subsolo Ela colocou A casa Acima Tem coisas Na sua vida Que não vão poder Ficar abaixo Ou do lado Mas Deus Sempre tem que estar Primeiro Acima de todas As coisas Na sua vida Quem quer ver Deus Primeiro Na sua casa Primeiro Na sua família Levante a sua mão A Bíblia diz Honrará o Senhor Teu Deus Acima De todas As coisas Quem está entendendo Isso aqui Diga glória Quando a Bíblia Convida você Para honrar a Deus E por ele Acima De todas As coisas Ele está dizendo Que nada Pode estar Acima É interessante Essa mulher Porque Ela quebra Dentro de um contexto Porque a história Só vai falar dela Aqui Na Bíblia Nesse episódio Nenhum outro momento Na história Você vai ouvir Falar dessa mulher E o que me chama A atenção É que ela Estava dentro Das regiões De Samaria E se você olhar E se você olhar Os seus descendentes Nenhum deles Compreenderam Tiveram a visão Que aquela mulher Teve A visão dela Sobre a honra Estava além Se você entender Se você entender Que na tua casa A honra É resultado Do que você Pratica Da maneira Que você Vê Da maneira Como você Age E se você Agir Primeiro E tiver a coragem De honrar Alguém Eu creio Que mesmo Que você Não receba Agora E de alguém Parecidamente Ou quem sabe Do seu cônjuge Do seu marido Do seu filho Ou da sua mãe Ou da sua família Ninguém Se ninguém Te devolver A honra Pode ter certeza Que Deus Não se esquecerá De te honrar Porque primeiro Que eu entendo Se você Honra Você não está honrando Apenas A pessoa Você está honrando A imagem Que ela representa Quem crê Que nós somos A imagem Semelhança De Deus E quem crê Que existe No ordem Nos Nos princípios Bíblicos Nos ordenamentos Bíblicos O princípio Da honra E se você olhar Está implícito Está explícito Também Está dentro Está fora A Bíblia diz Vós Maridos Honrai As vossas Mulheres A Bíblia diz Vós Mulheres Sujeitai Aos vossos Maridos A Bíblia diz O quarto mandamento Qual o quarto mandamento Quem lembra aí? Não É os filhos Honrará Teu pai E a tua Mãe Fala comigo É o quarto Mandamento Repita É o quarto Mandamento Eu falei Na quinta-feira Passada Que com muita Estranheza Eu me sinto Mal hoje Com a desonra Que eu percebo Na família Principalmente Com esse princípio Pai e mãe Se vocês perceberam Para mim Mexe muito Comigo isso Eu não gosto E fico mal Por quê? Porque eu aprendi A honrar Meu pai E a minha mãe E quando você olha Na Bíblia Que o princípio Da tua bênção A porta da tua bênção Começa Dentro da tua casa E nós queremos Uma bênção Que não comece A ir Por quê? Porque é mais fácil Você tentar burlar Um princípio Só que na Bíblia Não tem como burlar Se você quer ver Deus te honrar A honra Começa No silêncio No secreto No individual No particular Você primeiro Tem que acreditar E semear E praticar Para depois Ela te alcançar Essa mulher De início Ela não recebe Naquele mesmo momento A sua A sua semente Ou resultado Das suas ações Ela vai vir a receber Muito depois Porque a Bíblia Diz que o profeta Diz Essa mulher Nos trata Nos recebe Nos recepciona A Bíblia não fala Qual é O espaço De tempo Que isso ocorre Mas eu creio Que não foi de imediato Nós vivemos Uma geração De honra Mediática Onde nós queremos Honrar hoje E receber o resultado Amanhã Não é assim Que a Bíblia diz Tem sedente Que ela vai passar Pelo processo Mas ela jamais Deixará De pertencer A quem semeou E a honra Ela não vai honrar Ou seja Ela não vai Errar de interesse Se você honrar A honra A honra Vai chegar Até você Alguém está Entendendo isso aqui Diga glória Quem quer ver Deus Entrar na sua casa Quem tem espaço Para Deus reinar Acima de todas as coisas Na sua vida Quem quer construir Um espaço Para Ele Entrar na sua casa A Bíblia diz Que ela Preparou O quarto Do profeta A cama Do profeta E deu a ele A comida O alimento Se tem uma coisa Que chama a atenção No espiritual Amados É o espaço Que você dá Para Deus E a Bíblia diz Se Ele não for o primeiro Ele não será o segundo Você sabia que Deus Não fica em segundo lugar? Você sabia que Deus Não aceita ser O segundo plano Da sua vida? Por isso O primeiro mandamento Qual que é? Lembrará Amarás o Senhor Teu Deus Acima de De que? Todas as coisas E se você perceber Amados Acima de todas as coisas Fala Do pilar Que Deus Ocupa na sua vida Ou seja Primeiro é Deus Primeiro é Deus Vamos reconhecer Deus tem sido o primeiro Na minha vida Na tua vida Na nossa igreja No nosso culto Na nossa adoração Nós vivemos dentro De uma geração Onde primeiro Vem a minha necessidade E vem aquilo Que eu acho Que é importante Que são os meus desejos E as igrejas Se tornaram o que? Uma ação Ou uma agência De resolução De problemas Para as pessoas Nós não viemos mais No culto Para buscar Deus em primeiro lugar Nós viemos no culto Para buscar as coisas Em primeiro lugar Querido As coisas Vêm depois A Bíblia diz É buscar Em primeiro lugar O reino De Deus A sua Justiça E todas As demais Coisas Você vai o que? Acrescentadas E se acrescentar Das demais Coisas A Bíblia fala Dos aions Que está lá No texto De Romanos Coisas Para o grego É aions Ou seja É supérfluo São coisas Que não tem A primazia Não, irmão Ainda que você Não tenha nada Se você tiver Deus Tu terás Tudo Quem reconhece Isso aqui Levanta a sua mão Ainda que você Seja vazio de coisas Se você tem Deus Se Ele for o primeiro Você terá Tudo Quando eu olho Essa mulher Agindo desta maneira Ela atraiu Para dentro Da sua casa A presença De Deus A Bíblia diz Que Deus não habita Em uma casa Dividida Fala comigo Um reino dividido Não subsistirá Se você quer ver Deus entrar Na sua casa Comece a agir Pelo princípio Da honra Porque Deus Gosta Da honra E se você Entender isso Na sua casa As mulheres Os homens Que estão aqui Nós aprendemos A honrar Os de fora Na maioria Das vezes E nós praticamos Muito pouco A honra Dentro De casa E Deus Te trouxe Hoje aqui Para mudar A história Porque se você Olha O texto Sagrado Havia um General Do exército Rei da Sívia Que ele era Leproso E a Bíblia diz Que dentro De casa Ele era Apenas um Leproso Mas ele era Um General Muitas vezes Nós somos General Ou generais Fora de casa Dentro de casa Somos apenas Um negroso Por isso Que você Precisa entender A maior Vitória Da tua vida Está dentro Da tua casa A maior Dádiva Que Deus te deu Está dentro Da tua casa A maior Benção Que Deus tem Para você Está dentro Da tua casa A maior Herança Que você tem Está dentro Da tua casa A maior Vitória Que você terá Na vida Começa Dentro Da tua casa E qual é o lugar Que nós menos Esperávamos Ou esperamos Que tivesse Uma coligação Com isso Dentro da nossa casa Por quê? Nós saímos de casa Para buscar o quê? Honra Vitória Alegria Sucesso Prosperidade Reconhecimento Enquanto tudo isso Você pode receber fora Mas a consequência Disso fora É o objeto Que você Está semeando Dentro É dentro É dentro Da sua Parentela Mas Deus Está te trazendo Uma promessa Nesta noite Em lugar Em lugar de desonra Você pode ter Dupla honra Quem crê que em lugar De desonra Deus pode te alcançar Com dupla honra Levante a sua mão Comigo Diga glória a Deus Então nos lugares Menos prováveis Nós praticamos As coisas De maneira Inversa Porque nós gostamos De um evangelho Que nos sirva Momentaneamente Mas muitos São Os que querem Ser servidos E poucos Que estão dispostos A servir Nós vivemos A geração Do comodismo Aonde servir Por quê? Para quê? O que eu ganho com isso? Nós vivemos A era Da barganha Da troca Você me dá Eu te dou Essa mulher Primeiro fez Sem pretensões E Deus Nunca vai dever Nada para ninguém Quem crê no Deus Que não deve nada Para ninguém Amante a sua mão Nós vivemos Uma honra Com glamour E tudo que gera Glamour Evidência Exposição Pública Nós Queremos E buscamos E tudo aquilo Que nós não temos Ou seja Retorno De início Parece uma coisa Chata Mas eu vou te dar Uma lição hoje Que vai mudar A tua história Quem quer mexer Com o César Que levanta a mão Havia Lagunas Na vida Daquela mulher Ela deixa claro Que talvez não Ela disse Tudo que eu preciso Eu Tenho Ela disse isso Tudo que eu preciso Eu tenho Eu tenho Tudo Só que Faltava algo Para ela Algo que Dinheiro Não pode Comprar Tem coisas Na sua vida Que você pode Adquirir Barganhar E alguém Pode até Te ajudar Mas um filho Só Deus Poderia Conceder Aquela mulher Se você Entender Isso Na sua vida Tem coisas Que você Pode receber Reconhecimento E retorno Aqui Na esfera material Mas se você Quer mexer Com a esfera Espiritual Tua atitude Vai ter que ser Diferente Porque a honra Nessa terra Depende do que as pessoas Compreendem como honra Porque vivemos Hoje uma honra Que ela é Muito Superficial Tem pessoas Que se você Preparar Apenas coisas E ter a ela Coisas E nós pensamos Em honra Como troca De coisas Só que o que vale No mundo espiritual Não é coisas Pelas coisas Mas o que vem Antes Das coisas O que começa Com o resultado Não é O fim Em si mesmo Mas é o sentimento Que tem por detrás Daquilo que você faz E vai fazer Alguém está entendendo Isso aqui? Por que você é Do jeito que você é Eu te pergunto Por que você trata Bem o teu marido? Por que você trata Bem o teu esposo? Por que você Respeita E trata bem O teu pai E a tua mãe? Para ele te dar Alguma coisa No final do ano? Senão não tem presente Não tem isso Não tem aquilo Qual é a troca? Alguém está me entendendo Aqui? Diga amém Será que Você honra Apenas por causa De um cheiro a mais? Amém Viver bom A troca da pessoa feliz Mas a felicidade Já que falou Nesse ponto de felicidade O que é felicidade Para você? Então dentro Dessa visão ampla Eu quero que você Quebre hoje Todo o sistema Que a sociedade Construiu E comece a vir Na contramão E você vai perceber Que nós agimos Ípsis livres Ao que recebemos Só que nós não estamos Acostumados A continuar fazendo A honra Praticando a honra Sem ver o resultado dela E é aqui Que nós cristãos Precisamos Preencher um espaço vazio Porque não existe Evangelho Melhor pregado Do que aquele Que você pratica O amor Que você não merece De Oséias No capítulo 14 Quando você olha Oséias Honrando a Comer Fala comigo Comer Olhem para alguém E falam A Comer não merecia honra Por que que Comer não merecia honra? Porque ela era Adúltera Por que que ela Não merecia honra? Porque ela Desdenhava Da atitude Do profeta Por que que ela Não merecia honra? Porque ela estava Desonrada Abandonada No prostíbulo E chega o profeta Oséias E Deus fala com ele Eis aí esta mulher É tua esposa Casa-se com ela Só que Oséias Tinha um sonho E a Bíblia Diz que o sonho dele Era de ser feliz E ele agora Olha aquela Palavra que veio direta Para ilustrar O que Israel Fez com Deus E a Bíblia Diz que ele A toma por mulher A leva para uma casa Dá a ela um sobrenome Concebe a ela Uma família E ela agora Compõe um lar Ela tem tudo O que ela jamais Imaginou Que ela pudesse vir a ter Ela está sendo honrada Bem tratada Bem cuidada Bem amada Ela tinha tudo Que uma pessoa Poderia ter querido Nós vivemos dentro Dessa realidade E essa é a visão Odierna As pessoas têm tudo Que muitos gostariam De ter Antes Quem sabe Você tem hoje Mais do que os teus pais Possuíam antes Você vive hoje Melhor Do que os teus pais Viviam quando eram Quando você era criança Mas nós vivemos dentro De uma geração Que não tem fundo Que não tem Sabe valor As coisas Por quê? Porque quanto mais tem Quanto mais tem Quanto mais tem Menos satisfeitas As pessoas se tornam E menos felizes As pessoas têm coisas Mas não têm Felicidade A felicidade é sintética É momentânea E é superficial Aquela mulher Poderia ser feliz Com um profeta Que era um homem de Deus Sim ou não? Poderia Só que tem muita gente Que de tanto viver Na desonra Não sabem lidar Com a honra Nós vivemos dentro De uma geração Que não sabem honrar E nem receber honra Observe isso Nós vivemos dentro De uma geração Que não sabem praticar a honra Não sabem retornar a honra E não sabem conviver com a honra Por quê? Tudo é apenas Para inglês ver É apenas paliativo É apenas um faz de conta Enquanto a realidade A realidade bíblica Nos remete a outra coisa Se você quer ser honrado A Bíblia diz Honre primeiro Se você quer Aleluia Ver Deus entrar Na sua vida Na sua casa Comece a praticar a honra Sem querer Do teu esposo Da tua esposa Do teu pai De alguém O resultado Mas a Bíblia diz Vós servos Servir Como se fora A Deus Alguém está me entendendo Isso aqui? Diga a glória Alguém pode dizer Um amém? Amém A Bíblia diz Que o tempo passa Gomé É pega no mato Obserrando Uma cena horrível O profeta Fica desgastado Com o que vê E a Bíblia diz Deus fala Receba ela novamente Porque assim Fez o meu povo comigo Passou um tempo Aquela mulher Não satisfeita Com o que havia praticado Ela volta ao estado Cor Anterior Volta ao prostílio A Bíblia fala Que o tempo passa E ela agora É vendida novamente Como escrava E é levada A um outro Território Onde ela é Desgastada O tempo lá No original É que ela fica Desdentada Ela fica Anêmica Ela perde cabelos E ela seca Aí vem o profeta Pega tudo Que possuía Ele tinha cereais Ele pega Seus cereais Ele pega Suas terras Ele pega Tudo que ele possuía E vende E vai Para o mercado Do escravo Onde aquela mulher Estava desnuda Aquela mulher Estava Desnuda Ele pega Um manto Que ele possuía E a Bíblia diz Que ele pega Um manto No meio de todos Ele quebra Sabe Uma reunião De De quem dá mais Ele diz Por essa Eu dou Tudo Que honra Aquela mulher Merecia Será que nós Faríamos isso? Será que você Faria isso Com alguém Que não merece? Será que você Pegaria O que você tem Venderia E compraria Essa pessoa Que chegou A um estado De menos Do que nada Mercadoria De troca Ela estava Num balcão De escravos Amados Nós vivemos Dentro de uma geração Onde provavelmente Hoje Aquela mulher Seria vendida E nunca mais Seria encontrada Porque se ela Valesse alguma coisa Ela não teria agido Como ela agiu Mas só que Aquele profeta Ele quebra Um sistema Que nós Construímos Onde a honra Começa Começa dentro De uma visão Muito superficial E Deus Deus te trouxe Hoje aqui Para mudar Os seus olhos Porque a honra Começa com aquilo Que você vê Com a maneira Como você está Vendo as coisas E aquele profeta Ele começa a ver De uma outra forma Porque ele vai Se aproximando E a Bíblia diz Que Deus fala Vá até ela Pegue ela De volta Leve ela Para sua casa E devolva Tudo que ela perdeu A Bíblia diz Que ele entra No meio de todos Pega o manto Cobre a nudez dela E fala Aos ouvidos dela Com amor Que tu não mereces Eu te amarei E sabe o que a Bíblia diz? Naquele mesmo momento Que então ela É tirada Do balcão De escravos E é devolvida a ela A casa Tudo que ela havia perdido Isso é o que é nós? Isso é honra O que aquela mulher Merecia era Desonra Seja sincero O que nós merecemos De Deus? Será que nós somos Mesmo agimos De maneira A receber do Deus Aquilo que merecemos? Eu tenho certeza Que a maioria de nós Não merecemos Nada Pela Bíblia A Bíblia diz Que nada Nós merecemos No entanto Eu vou dizer uma coisa Porque vivemos Dentro de uma geração Puritana Onde nós somos Puntos Santos Perfeitos Honestos Justos E principalmente Com o apelo Que tem hoje Na mídia Porque ninguém Quer Você pega Em uma operação Ou coisa parecida Não, eu não sou isso Eu não sou aquilo Eu sou Certinho Eu quero dizer uma coisa Para você, querido Deus Ele quer Que você comece A preparar Uma altar da honra Dentro da tua casa E você vai ver A cura Que vem com a honra Porque a honra Cicatriza Feridas Aquela mulher Era ferida Ela tinha Uma ferida Que nada Preenchia Mas O manto Do profeta E o amor Porque ele diz Com cordas De amor Te atraem Quem crê Que Deus Nos atrai Com essa Corda de amor Levante a sua mão Quem crê Que a graça De Deus Preenche Todas as nossas Lacunas E as nossas falhas Levante a sua mão Comendo Agora Quantos querem ver A honra de Deus Entrar dentro da sua casa Vamos praticar Uma honra Que não é essa Que é praticada Hoje Porque vivemos De uma maneira Muito Teatral Eu gostaria Que você Começasse A fazer o caminho De volta E começasse A olhar Para as pessoas Que estão próximas A você Sabe Sabe Que você Sabe Honrar As pessoas Que te honram Sabe Que você Honra Porque Nós temos Uma visão De fidelidade Ou de Princípios Aonde Aonde Está ligado Apenas A uma razão Social De ser E de não Fazer O que você Não gostaria Que fizesse Com você Só que a honra Vai mais além Do que isso Eu não pratico O ato Ou as coisas Contrárias Primeiro Primeiro Porque eu quero Honrar A Deus Acima De todas As coisas E se nós Praticarmos Dessa forma Todas as outras Coisas serão Menores E você Vai pôr na balança Vai dizer Sabe Que uma coisa É leve Porque a primeira Honra Se eu conseguir Honrar A Deus Certamente Eu vou aprender A honrar Os meus irmãos Nós Honramos Mas a nossa honra Hoje Ela é muito Para dentro De um contexto Social Quantos querem Começar a vir Na contramão E a fazer O que normalmente As pessoas Não fazem Porque as pessoas Fazem O que qualquer Outra faria A mulher Solamente Fez O que ninguém Faria Queridos Por isso Algo aconteceu Quando ela Vai ao profeta E diz Eu não te pedi Homem de Deus Homem de Deus Poderia ter dito Olha Você já recebeu O que você Não esperava Receber Está tudo certo Não te devo nada Você não me deve nada Mas não O resultado Aconteceu Que ela Ao invés De descer Com aquele menino E sepultá-lo Ela subiu E pôs no quarto Do profeta Aquela mulher Não sabia Mas ela estava No mundo espiritual Dizendo O que é De Deus Nunca foi Meu Sempre Pertenceu A Deus Isso aqui Não é assunto Para ninguém Mais resolver Isso Quem vai resolver Vai ser Deus Tem coisas Na tua vida Que alguém Pode estar tocando Mas se mexer Na honra De Deus Pode Buscar Ter uma coisa Muito séria Porque Tem coisas Que Deus Fez E está Fazendo Na tua vida Que não Vem de homens Vem de Deus O que é De Deus Não se preocupe Ninguém vai tirar Da tua vida Ninguém Não vai sair Da tua casa E vai permanecer E vai permanecer Na tua geração Quem crê Que a bênção De Deus Ele torna Na sua casa Para não sair Mais Levante A sua mão Quem crê Que o milagre De Deus Na sua vida Ele não Vai ser Comprado Com barganha Mas comprado Com fidelidade E obediência Levante A sua mão Correia Quem crê Que primeiro Nós precisamos Honrar a Deus Em secreto Para depois A honra Ser publicada Levante A sua mão Então nessa noite Deus te trouxe aqui Para te mostrar Dois caminhos Duas escolhas Mas a melhor escolha É você escolher Honrar Porque segundo João No capítulo 12 A Bíblia diz E o pai Te honrará Em secreto Fala comigo Tenho honras Que todos Vão ficar sabendo Mas tenho honras Que você receberá Em secreto Quem acredita Que Deus Não vai deixar Passar Uma honra Se quer Levanta a mão Agora eu quero Que você entenda Tem honras Que as pessoas Vão ver você Recebê-la Na terra Só que a maior honra Da tua vida Você receberá Nos céus O Espírito Santo De Deus A maior honra Da sua vida Não vai aparecer Nos jornais Não será publicada Não vai sair Na internet E ninguém vai ver A maior honra É quando você estiver Vestido de branco E diante Do grande Trono de Deus Diante do grande Trono Aleluia Branco Você recebeu Uma coroa E um nome Que ninguém sabe Senão aquele Que o recebe E beber da água Da vida Comer do pão Da vida E a Bíblia diz Aleluia Está reinando Com Deus Eternamente Para todos Sempre Quem crê Meu irmão Que a maior honra Da tua vida Ninguém Poderá tirar De você Quem crê Que você tem O nome escrito No livro Da vida Do cordeiro Quem crê Que você tem O direito De entrar Nos céus Pelas portas Isso sim Aqui é honra Essa honra Ninguém vai poder Tirar de você Pode ser Que você não Tenha espaço Durante Aqui na terra Sabe Daquilo que você Esperava que tivesse A Bíblia diz Que Jesus Quando nasceu Ele não foi honrado Com o bom nascimento Ele nasceu Na estevaria De César Augusto E naquela Estevaria A Bíblia fala Que lá Ele não recebeu A honra Nasceu em cima De uns capins Quem sabe Próximos De alguns animais Os menos Possíveis Os mais rechaçados Só que A Bíblia diz Que Deus Ele deu um nome Que está Acima De todos Os nomes A qual Todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que Ele É o Senhor Quem crê Que Deus Merece A tua honra E quem gostaria Hoje De pedir a Deus Perdão Pela prática Da desonra Eu gostaria De quebrar Nesta noite Uma maldição Porque a maior Maldição Na sua vida Está ligada A desonra E muitos De nós Vivemos isso Digo pra você Amados Mas muitos De nós Colhemos resultados De uma má Gestão Doméstica Quantos Crem que a palavra De Deus É a base De todas as coisas Na sua vida Quem crê nisso Aqui Levanta Quantos Querem começar A obedecer A palavra De Deus Como a Bíblia O ordena Eu não estou Chamando você Amados Pra ser Membro Dessa igreja Pra ter uma Carteirinha Estou chamando você Independente Da sua igreja A fazer um Concerto Com Deus Nesta noite E pôr Acima de todas As coisas Os valores E os princípios Da palavra De Deus Deus está Quebrando Na sua casa Na sua família Nesta noite Todo o espírito De desonra De arrogância Amados Da unidade Procede a honra Deus vai começar A gerar honras Que Você vai perceber Na sua casa Na sua família Que dependia De alguém começar Eu gostaria Que você fosse Instrumento Fosse De Deus Aleluia Instrumento Para desatar Dentro da sua casa Esse princípio Quantos querem começar A abrir Na sua casa Uma viela Um caminho Um rio Que vai Por onde vai jorrar Aleluia Rios e águas vivas Aleluia De vida De honra De milagres Na sua vida Pelos princípios Que nós esquecemos Aleluia Aleluia Faz quanto tempo Que você Não se dedica A fazer alguém Feliz Dentro da sua casa Faz quanto tempo Que você não Abaixa a voz Para alguém Que está falando Mais alto Do que você Faz quanto tempo Que você não abraça Alguém Que quem sabe Não te dá O abraço Que você busca Receber Mas esse é o caminho Você quer ver Um resultado Diferente Seja você A cura Dessa família Ao invés De ser a doença Você vai Entrar dentro Da tua casa E vai abraçar E vai abraçar Quem sabe Você não Não tem um abraço Para o teu pai Há muito tempo Você vai abraçar O teu pai E não só uma vez Mas você vai Praticar isso Praticar Praticar Até que você Vai ver O resultado Porque eu creio Que a maior Invertação Da tua casa Pode começar Através de um abraço Alguém está entendendo Isso aqui Você já preparou Um café da manhã Para alguém Que talvez Não te deu A devida atenção Durante a semana Toda Quer ver Deus Honrar você Prepare um café Da manhã Diferente Esses dias Eu vi Acontecer algo Em uma família E eu fiquei pensando Puxa Que lindo Mas ao mesmo tempo Alguém disse Mas isso não é todo dia É porque tem Visita E eu falei Mas é Porque Como assim Não Olha Quem está vindo aí Gosta desse tipo De comida Aí o chefe da casa Diz Eu também gosto Mas para mim Nunca é feito Eu olhei E falei Ô meu Deus Que situação Complicada Aí eu olhei no meio E falei Não Mas a partir de hoje Só você Pensar Vai estar na mesa No dia seguinte Aí ele disse Puxa Quem me dera Se fosse assim Tem que vir alguém De longe Para que isso aconteça Mais uma vez Eu vou dizer uma coisa Para você Vamos passar a honrar Os que estão por perto Os que estão dentro Da tua casa Os que vierem De fora Vão se adequar A um ambiente Que já está lá Mas a maior honra Começa Dentro da tua casa Alguém está entendendo Isso aqui? Levanta a sua mão Quem quer ver Deus curar A sua família Aqui? Levanta a mão Um rei Pratique Essa mão Eu tenho sido Cobrado Eu tenho praticado Algumas coisas Que parecem difíceis Eu digo para você Amado Não é fácil Você honrar O carrasco Não parece Mas nós temos Uma cultura Muito sentimental Eu tenho Uma cultura Muito sentimental E não parece Mas embora Tem essa voz grossa Eu gosto Das coisas De ser bem tratado Todo mundo gosta Mas principalmente Dentro de casa E quando acontece Alguma coisa Fora É difícil Porque eu tenho Que me controlar Porque o meu instinto É cobra Põe de castigo Faz assim Porque eu aprendi Daquele jeito Não aprendi De outra forma Aprendi Na bordoada Na madeirada Em cima Que viesse Mas deu certo Na minha vida Aliás Eu amo a minha mãe Por tudo Que ela fez E sou grato A Deus Por tudo Que ela fez Aliás Deus usou ela Porque se não fosse Talvez A educação Que ela me deu Talvez ela estivesse aqui Mas eu entendi Que hoje A geração Você pode ver Isso lá Na sua casa Se você Põe muito rigor Parece que você Está sendo mal Está sendo Ríspido demais Mas eu vou dizer Uma coisa A maior bênção Está na repreensão Justa Mas também A maior maldição Está na repreensão Injusta A Bíblia diz Vós pais Não provoqueis A ir aos vossos Filhos Interessante Você fala isso Nos cultos Fala isso Nos cultos Você fala Isso nos cultos Só que eu vou dizer Uma coisa Para você O que você semeia Você vai Eu quero terminar Você já ouviu Essa história Mas eu estava lendo Hoje novamente Um caçador De riquezas Andou o mundo Procurando Joias preciosas E ao final Da sua idade Ou seja Já de longeva idade Estava Atrás da sua casa Com seus netos E brincando Com eles Em um riacho Que passava ali Um cortezinho Que é uma coisa De muito valor E o filho diz Aqui pai Aqui é menos provável Que tenha Eu cresci aqui Nunca vi nada aqui Não tem alguma coisa aqui E o filho começa a cavar O pai cava também De repente A pedra Que ele procurou A vida inteira Estava atrás Da casa dele Dentro do riozinho Que passava Atrás da casa dele E ele Diz Puxa vida Eu rodei um mundo atrás Do que sempre esteve Dentro da minha casa Muitos Buscam uma felicidade Supérflua Fora de casa Mas eu vou te dar um conselho A maior alegria Você pode receber Dentro da tua casa Quantos tem espaço Da alegria Da bênção de Deus Dentro da sua casa Levanta a sua mão Você já Abraçou alguém hoje? Aliás Você já recebeu um abraço? Aí você diz Eu recebi nenhum É sinal Que você não deu nenhum Alguém está me entendendo? Diga a mim A vida acabou de receber Um abraço aí Eu quero que você Se coloque de pé E você que está Com a sua família Quem sabe, hein? Vai receber o primeiro abraço Hoje Mas eu gostaria Que você já abraçasse Aí mesmo Hoje eu não vou pedir Para você vir aqui na frente Eu vou pedir Que você abraça Essa pessoa próxima De você A psicologia diz Que nós precisamos De cinco abraços Por dia Para ser curado E se você recebe Cinco abraços Por dia Você não terá Problemas emocionais Olha aí Estou sentindo Que alguém Precisava desse abraço Glória a Deus E isso Dê um abraço Receba um abraço Em pé Quantos querem quebrar Maldição na sua casa Devante a sua mão A Bíblia diz Ponha em ordem A tua casa Quem quer pôr em ordem A sua casa Quem quer começar A organizar A sua casa A Bíblia diz Se esse meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Se você com arrogância Ao te ver Dizer Não, mas eu Nem precisava Dessa palavra Eu digo para você Nós estamos acostumados Com palavras Que não nos confronte Que não nos cobre nada E palavras que nos Levante a emoção É maravilhoso de ouvir Mas eu gostaria Que você não viesse Em busca de um show E se você Quiser um show Em tantos lugares Você vai encontrar Agora se você Quer uma palavra Para tirar Jararaca Da toca Sabe isso As bicheiras Para fora Você está no lugar certo Nós vamos pôr Criorina Vamos pôr não Vai sair A bicheira Vai vir tudo Para fora E o Senhor Vai curar Vai cicatrizar A tua ferida Mas eu quero Mexer na ferida Aqui hoje Quem tem coragem De confessar O seu pecado De falta De honra Porque eu estava pensando Em lealdade E em deslealdade Muitos de nós Vivemos uma falsa Lealdade Principalmente No altar Porque a lealdade Do altar Ela começa Dentro de um princípio Que não é O pastor da igreja É a Deus Alguém está me entendendo Aqui? O louvor Não é para a igreja Aí nós pensamos O louvor da igreja Está bonito Não O louvor é para A oferta Não é para a igreja Aí nós pensamos Não Quebrou o ventilador Vou dar uma oferta Isso não é honra Ah O banheiro está com isso Está faltando as coisas Vou dar uma oferta Não A Bíblia diz Ninguém oferte Por necessidade Muito obrigado Deus abençoe A honra da água A Bíblia diz Quem tem um copo de água Para os seus pequeninos Não deixará de receber O seu dano na casa Não precisa de mais água Está aí Já tem Eu quero que você entenda Quem está comigo Diga bem Amado Nós praticamos uma honra Dodíssimo Principalmente Dodíssimo Ah não A igreja está precisando Eu vou consagrar o meu dízimo Não é assim que a Bíblia diz Dízimo não é Por necessidade da igreja Dízimo é Por cumprimento Público Alguém está entendendo isso aqui Diga a mim Amado Fazer o que todo mundo faz Isso é normal Fazer o que normalmente As pessoas não fazem Isso é o segredo Alguém está me entendendo aqui Diga a mim Amado Eu disse para vocês E vou confessar o meu pecado E eu chamo a minha atenção Esses dias Eu fui ajudar uma pessoa E eu fui no mercado E fiz uma compra E qual é a compra Que a maioria das pessoas fazem Quando alguém está precisando De alguma coisa Qual é a compra? Arroz Arroz Feijão As coisas Simples Eu estava com a compra Dentro de um carro Três quadros no mercado O senhor falou comigo É Desse jeito Que comprem Eu quase que me abrimei Eu mando para a liberdade Vou ajudar Vou ajudar Está precisando Passei uma bênção Aí o senhor falou comigo É Mas e as crianças? Aí eu falei É As crianças Vou voltar no mercado Voltei no mercado Passei a pegar Algumas coisas do criança Aí o senhor falou comigo Não vai pegar uma mistura Vai lá Eu fui lá Peguei Estava saindo Aí você Quer ser Olhar Contra e falar Aí você começa A fazer cálculo Ah sim Eu tenho que pagar isso Ah sim Eu tenho que fazer aquilo Ah sim Aí você Para de estar De uma coisa Vou voltar de novo Por quê? Normalmente você Compra o quê? Assim Uma coisa a mais O senhor falou comigo Não Pega uma carne Para eles Eu pus no carro Quando cheguei na casa Da pessoa Fui Descarregar Descarreguei as coisas Ela começou A chorar De sogro no saco E disse Filho Eu não falei Que Deus iria Te dar o que você pediu A criança Tinha orado Que queria um danone Só que ela não queria Um danonezinho qualquer Ela queria Ela queria Um danone diferente E eu comprei Um danone Que ela queria Será que eu fiz aquilo Porque era bom Apenas? Não Eu podia ter feito Sim Mas eu fiz Porque Deus Chamou A minha Responsabilidade Me perdoe Eu não sou melhor Do que você Talvez você faria Igual eu fiz Mas graças Ao bom Deus Eu recebi De Deus E não foi Nenhum Nem outro Foi exatamente O que aquela criança Tinha pedido A mãe chorava Chegou a tremer De emoção Não foi pela carne Que ela tremeu Ela não foi Pelo que eu comprei Foi porque eu comprei Algo específico Para aquela criança Que Orou a Deus Pedindo O que ela recebeu E a mãe diz E eu falei Que Deus Ia te responder Se você crer Deus Vê além Do que você Está percebendo Agora E na minha vida Aconteceu algo Não foi porque Eu fiz uma barganha Não Eu tinha feito Algo Diante de Deus Eu falei Senhor Eu preciso honrar Isso Não deu Dois dias Eu consegui honrar E não foi porque Não Deus operou Um grande milagre Esses dias Tinha um senhor Cuidando de carro Ali perto De onde eu trabalho E eu tinha Uma cesta básica No carro Também que era Para uma outra pessoa E graças a Deus Hoje nós temos Até Acho que umas Três ou quatro cestas Que estão sobrando Mas eu pus Meu dono por trás E ele chegou Para mim e falou Moço Isso não tem aí Um arroz Alguma coisa assim Eu falei Puxa Para que ele vai pedir arroz Para mim Normal é Se as pessoas pedirem Um real Dois reais Alguma coisa parecida Eu olhei para ele E falei Tenho Tenho arroz Ele disse Sério? Tenho arroz Só que você não vai levar O arroz sozinho não Você vai levar o arroz Com feijão Com feijão Com açúcar Com açúcar Com sal Com sal Comecei a falar Puxa Ele abriu Quando viu Era uma cesta básica Generosa Que tinha biscoito Tinha biscoito Tinha outras coisas Mas o que me chamou Atenção É que ele ficou De queixo caído Ele não esperava Que nunca Tivesse arroz Só que Deus Eu creio Que ele usa Você e eu Como uma resposta Para alguém Mas tem coisas Que Deus vai me provar E vai te provar Quem já percebeu Que a maior dificuldade É de ser fiel Na hora da escassez Principalmente no dízimo Quem já percebeu Isso aqui Quem já percebeu Que a maior dificuldade É você ofertar Na hora da crise Levante a sua mão Quem quer ver resultados No mundo espiritual Comece a praticar O ouve O a mais Amados Aprenda isso Se você for Dar alguma coisa Para alguém Não pegue algo Que está Planificado Pega o melhor E dê o melhor Eu li em casa Aprendi isso Graças ao bom Deus Aconteceu Já contei isso aqui Para vocês Não sei se o Eves Vai lembrar disso A minha esposa Estava numa crise Com um sofá Que já nos acompanhava Há uns 5 ou 6 anos Talvez um pouco mais Ela disse Não aceito mais Esse sofá Meu Deus Esse sofá Esse sofá Esse sofá Só que o sofá Tinha sido trocado Com o dele Estava com um cor Melhor Estava com um bom sofá E para o homem O sofá Tanto bom O parceiro Está maravilhoso Falou Que sofazão Maravilhoso Até vou me esparramar Nesse Nós somos Do que envolve O sofá Não chama Muita nossa atenção A minha esposa Disse Puxa Vai vir visita O sofá Aqui Essa mesa Eu falei Olha Eu preguei ontem Que para vir o novo O velho Vai ter que sair Quem lembra disso aqui Já contei isso aqui Acho que é só a Catiel Vai lembrar A Silvia também lembrou E eu chego Dia 10 de dezembro Era dia 10 Mais ou menos Eu fui na casa De uma pessoa Percebi que ela não tinha Sofá Ela não tinha Mesa Eu olhei Falei Tinha em casa Olha Fui na minha visita O irmão está sem sofá E sem mesa Ela Sério? É Vou dar a minha Para ele Nossa Como assim? Não fica sem mesa Sem sofá Agora Em dezembro Eu falei Eu sempre quero novo Para vir um novo O velho vai ter que Sair Esse velho Não sou eu Então é um sofá Para vir Cuidado aí Então quando eu falei isso Automaticamente Ela olhou e disse assim É Para vir um novo Ela ficou com seguras intenções Eu vi nos olhos dela Tem alguma coisa Por exemplo Ela não sabia Que era uma atitude De extrema fé Porque não tinha condições De comprar Nada Principalmente Naquele momento Natal Novo Enxergar Irmãos Nós levamos De um carreto Lá para a pessoa A pessoa chorou Ficou impactada Sofá Mesa Puxa Foi maravilhoso Só que foi dando Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 E nada Do sofá Da mesa Eu falei Meu Deus Está chegando a visita Senhor Vai ser difícil Deu dia 20 Nada Dia 21 Nada Dia 22 Nada Dia 23 A irmã Maria Que hoje A irmã mora A Neide Não sei se você vai lembrar dela Sentava com a senhorinha No canto Que ficava falando No culto Lá A senhorinha bem Na garagem Exatamente Aí de repente Ela começou ali E tal E ela me deu um abraço E disse Deus vai te surpreender Só que a filha dela Foi na minha casa Eu não sabia Ela foi lá A tarde No dia seguinte Era dia 24 De manhã Ela falou assim Pois é pastor Não sei Vamos lá na loja comigo Falei Pô na loja Que loja Aí pensei Que era para orar Numa loja Aí cheguei na loja E disse Não Escolhe aí a mesa Escolhe o sofá Que eu vou te dar de presente Eu falei Não é Acho que sou uma pessoa errada Aí fui em casa Peguei a minha esposa Foi lá E ela Deu Não foi o pior Ela deu Melhor A melhor mesa E o melhor sofá Quando foi o dia? Dia 24 Tem coisas que Deus vai te levar Até o final Quem quer ver Resultado Na sua vida Quem quer tomar Uma atitude Diferente Hoje Quem quer Chegar em casa Eu vou repetir Isso aqui Enquanto Deus mandar E começar A praticar Porque o inimigo Vai gerar Situações Para você Esquecer Dessa palavra Mas eu quero Confrontar você Quem quer ver Milagres Dentro da sua casa Fala com mim O milagre Começa Pela atitude Quem quer tomar Uma atitude Diferente Quem precisava Dessa palavra Que hoje Levanta a sua mão Aí é onde você está Feche o corredor Nós vamos orar Dê as mãos Porque eu creio Em milagres Agora Quem creia em milagres Agora Amado Deus Está operando Milagres de libertação Aqui nesta noite Deus está transformando Vidas Aqui nesta noite Só que eu gostaria Que você tivesse Uma ousadia Lavar a chanda Lavar a canais De fazer com que A sua vida Começasse Por uma vida Ter princípios Princípios E se você Praticar os princípios Você vai ver Um resultado maior Deus está te chamando A obedecer Primeiro Porque é melhor Obedecer Do que Sacrificar Eu gostaria Que você que precisa Se consertar Com Deus Se você está Fazendo algo Que Deus Não aceita Domina Desagrada O Senhor Eu gostaria Que você tivesse Coragem De pedir a Deus Perdão Tivesse coragem De se humilhar Perante o Senhor E se consertar Nesta noite Você vai começar A pôr em ordem A tua casa E eu creio Que Deus Vai te honrar Honre a tua esposa Honre o teu marido Honre os teus filhos Honre a tua família Honre o teu lar Faça valer a pena O teu casamento A tua família E lembre-se Que o primeiro altar É dentro Da tua casa Levante o altar Para Deus Soberano E eterno Deus Eu estou liberando Nesta noite Uma palavra Senhor De libertação Porque quem sabe Eu estou falando Com pessoas Pai Que precisam E necessitam De um milagre Mas eles estão vivendo Momentos difíceis Dentro de seus mares De sua casa Porque não aprenderam Os princípios Da honra E eu creio Senhor Que o Senhor Começa a quebrar Hoje Todas as barreiras E todas as muralhas Em nome de Jesus Agora E eu venho te pedir Que o Senhor Venha repreender A fúria Do adversário A fúria Do inimigo Deus E eu venho te pedir Senhor Que o Senhor Dê força A tua filha A tua filha Para te honrar Em primeiro lugar Ser fiel Ao Senhor E a tua palavra Deus E eu creio Senhor Que através Desse princípio De obediência E fidelidade O Senhor Certamente Estará honrando Esta família Estará honrando Nesse lugar Deus Eu quero te pedir Senhor Perdão Por muitas vezes Fugir De palavras Como essa Deus Deus E te pedir Que esse altar O Senhor Nos permita Pregar Esse evangelho Senhor O evangelho Que confronte O evangelho Que não aceita O pecado Mas o evangelho Que nos ensine A santidade E a obediência E a obediência Que o Senhor Através da obediência Gere prosperidade Gere prosperidade E honra Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Que as sementes Que o Senhor sobre o seu coração agora fala comigo em nome de Jesus eu aciono na minha vida um novo tempo de colheitas de milagres e de resultados diferentes em nome de Jesus eu estou acionando mediante a fidelidade a obediência o que ninguém viu o que ninguém soube vai ser publicado porque a minha honra me alcança abraça alguém e fala Deus está gerando honra na sua vida Deus está gerando honra na sua vida você crê que Deus gera honra na sua casa na sua família pode receber de Deus a mim Deus está sarando vidas aqui nesta noite Deus está sarando famílias aqui nesta noite Deus está curando mares aqui nesta noite Deus está quebrando barreiras aqui nesta noite Deus está repreendendo espírito de briga de confusão aqui nesta noite você vai ver a honra de Deus dentro da sua casa amém amados vamos quem está feliz por isso amém amém que linda que linda eu sinto Deus aqui nesse lugar eu sinto Deus aqui nesse lugar eu sinto Deus entrando em lares aqui nesta noite fala comigo a palavra branda alivia o furor quem quer ser cura na sua casa comece a receber isso na sua vida nesta noite amados o Espírito Santo de Deus está gerando curas aqui nesta noite você vai ver que a maior pregação começa com a vivência desse evangelho amém amados amados Deus é sabedor de todas as coisas digo pra vocês Deus tem me cobrado umas coisas e eu falei exatamente o que Deus me cobrou que Ele quer curar as famílias porque as vezes não é porque somos evangélicos que somos famílias curadas tem muitas pessoas evangélicas enfermas e nós precisamos curar a nossa família eu sinto que Deus está entrando em lares aqui nesta noite e você vai ver o que Deus vai fazer dentro da tua casa amados isso é forte o que Deus está fazendo aqui eu sinto o peso dessa palavra você vai colher esse resultado na tua vida o que Deus vai ser o que Deus vai ser